Você certamente já assistiu a algum filme norte-americano daqueles em que as pessoas ficam na escola em período integral participam de vários projetos, tem várias aulas específicas tem armários também onde podem guardar os materiais e acredite se você quiser, isso existe no Brasil e é justamente sobre esse assunto que nós vamos falar hoje afinal de contas, como é que funciona o tal do ensino médio integrado ao técnico? Oi, tudo bem com você? Eu espero muito que sim, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo Meu nome é Lilian Cruz, eu sou especialista em educação digital e aqui na internet eu trago toneladas de conteúdos que ajudam você a se tornar uma pessoa cada vez melhor nos seus estudos a realmente ser um estudante de sucesso e também a conquistar a sua aprovação na ETEC E o nosso assunto de hoje tem muito a ver com a ETEC e é um assunto que é muito pedido e muito pesquisado é uma dúvida muito comum de pessoas que querem entrar na ETEC que é em relação ao ETIN o famoso ensino técnico integrado ao médio aquela modalidade perfeita para quem quer ter um ensino médio de altíssima qualidade também quer fazer um curso técnico ou tem um grande interesse de estudar em uma escola como aquelas dos filmes norte-americanos e é o seguinte, o ETIN é uma modalidade que já existe há algum tempinho nas ETECs foi uma das primeiras opções de ensino médio junto com o curso técnico nas ETECs e um grande diferencial do ETIN é que ele acontece em período integral diferente de outras modalidades de ensino médio junto com o técnico eu costumo dizer que cada modalidade tem, digamos que, um perfil diferente de pessoa que gosta mais daquela modalidade então existem, por exemplo, modalidades mais voltadas para quem quer estudar e trabalhar durante o ensino médio também modalidades mais voltadas para quem quer ter um foco muito maior no vestibular e modalidades mais voltadas para quem quer ter um foco muito bom no vestibular mas também já quer sair do ensino médio com uma profissão e esse é o caso do ETIN porque nele você tem toda a carga horária completa do ensino médio mais a carga horária completa de um curso técnico justamente por esse motivo que a pessoa que faz o ETIN fica na escola desde o começo da manhã até o meio ou final da tarde dependendo da unidade em que ela estuda porque cada ETEC pode definir o seu próprio horário então você fica mais horas na escola do que uma pessoa que faz, por exemplo, o ensino médio regular ou então uma pessoa que faz o MTEC ou o NovoTEC que são opções em meio período e aí no ETIN, então, durante o primeiro ano você tem todas as matérias do primeiro ano do ensino médio mais o adicional de matérias do curso técnico que você escolheu fazer integrado no segundo ano, todas as matérias do segundo ano do ensino médio mais o adicional de matérias do curso técnico e no terceiro ano, a mesma coisa inclusive eu peguei aqui uma grade de um ensino médio integrado ao técnico aqui para que você veja mais ou menos como funciona vamos lá? bom, eu escolhi a grade do curso técnico de administração no ETIN ou seja, ensino técnico em administração integrado ao ensino médio e eu escolhi por dois motivos o primeiro motivo é que é um curso bastante procurado em muitos lugares e o segundo motivo tem a ver com o primeiro justamente por ser um curso bastante procurado em muitos lugares administração é um curso que está disponível em muitas cidades diferentes porque eu não sei se você sabe, mas tem cursos que são oferecidos, por exemplo, no interior e não no litoral por outro lado, tem cursos que são oferecidos no litoral, mas não no interior ou seja, cada ETEC pode ter ou não alguns cursos específicos mas o de administração está presente em muitas ETECs em muitas cidades diferentes seja na capital de São Paulo, no interior de São Paulo ou no litoral por isso eu escolhi ele aqui sabendo disso, então, vamos à grade curricular e é o seguinte, no primeiro ano do ensino médio integrado ao curso técnico de administração a pessoa vai aprender língua portuguesa, literatura e comunicação profissional língua estrangeira moderna, que é inglês algumas ETECs podem ter espanhol também, mas esse não é o caso da grade que eu peguei aqui arte, educação física, aplicativos informatizados história, geografia, filosofia, sociologia, física, química, biologia e matemática português e matemática são as matérias com a carga horária mais alta ou seja, com maior quantidade de aulas afinal de contas, são as matérias que, obrigatoriamente, a gente precisa ter uma carga maior durante o ensino médio a matéria de arte fica bem concentrada no primeiro ano pelo fato de que no ETEC ela não é oferecida no segundo nem no terceiro ano assim como aplicativos informatizados, que seria a informática básica para você conseguir lidar com o computador, etc agora vamos para as matérias da parte técnica, digamos assim que são relacionadas com o curso de administração porque nesse caso aqui eu estou com a grade do ETIN de administração e as matérias são gestão empresarial, administração de marketing, ética e cidadania organizacional e técnicas organizacionais então é isso durante o primeiro ano do ensino médio agora vamos ao segundo ano do ensino médio em que você tem também português, inglês, não tem arte, tem educação física não tem aplicativos informatizados, mas tem história, geografia, filosofia, sociologia, física, química, biologia e matemática e além disso, claro, as matérias da parte técnica que no segundo ano são as seguintes gestão de pessoas, um, cálculos financeiros e estatísticos, legislação empresarial, custos, processos e operações contábeis gestão empreendedora e inovação e depois vamos então ao terceirão, terceiro ano do ensino médio que tem novamente português, inglês, aí tem também educação física, história, geografia, filosofia, sociologia, física, química, biologia e matemática e aí indo para o técnico tem gestão de pessoas, parte 2 e tem também gestão financeira e econômica tem gestão de produção e materiais, logística empresarial e também o planejamento do TCC sabendo a grade curricular, vem aquela dúvida clássica são quantas aulas por dia? e é o seguinte, o ETIM tem uma capacidade de cargo horário semanal de 40 horas aula ou seja, uma pessoa que faz o ETIM pode ter até 40 aulas por semana o que significa cerca de 8 aulas por dia e eu não vou te falar um valor exato pelo simples fato de que tem matérias que a carga horária delas é um pouco menor então em alguns dias pode ser que você tenha, por exemplo, 6 aulas e em outros 8 aulas e essas aulas são mescladas o que é uma dúvida muito comum também então uma pessoa que faz o ETIM de administração seguindo essa grade curricular que eu te falei ela vai ter, por exemplo, uma aula de português e logo em seguida ela pode ter uma aula de gestão de pessoas, sabe? ou seja, diferente do que muitas pessoas pensam você não vai ficar de manhã só tendo aulas da escola e de tarde só aulas do curso ou o contrário disso as aulas vão acontecer de forma intercalada inclusive é por isso que o ETIM ele é sempre classificado de acordo com o curso escolhido ou seja, uma pessoa que faz o ETIM de química vai ter aula com a galera que ela escolheu o mesmo curso, sabe? com o pessoal do ETIM de química a pessoa que escolheu o ETIM de administração vai ter aulas tanto de português, matemática, biologia quanto as aulas próprias do curso de administração com o pessoal do ETIM de administração então as turmas são definidas de acordo com o curso que você escolheu para fazer integrado ao teu ensino médio inclusive é por isso que o nome é integrado porque não separa uma parte da outra por ter essa carga horária um pouco maior a pessoa que faz o ETIM almoça na escola então ela tem pausas de intervalo comuns, digamos assim no período da manhã e geralmente também no período da tarde e tem uma pausa de almoço que é uma pausa um tanto maior para você conseguir almoçar, não é mesmo? e também tem muitas aulas práticas tanto relacionadas ao curso técnico quanto envolvendo o ensino médio também inclusive é por isso que o ETIM é tão concorrido tão procurado por tantas pessoas ao mesmo tempo em que você tem uma formação técnica de altíssima qualidade que permite que você ingresse no mercado de trabalho e tenha muito conhecimento prático também o que é essencial hoje em dia você também tem uma formação de ensino médio de alta qualidade, muitas vezes maior do que muitas escolas particulares que existem por aí não é por acaso que as ETEX têm se destacado muito nos vestibulares, no ENEM, concursos públicos também porque as pessoas têm um preparo muito bom e no caso do ETIM, esse preparo você ainda fica num ambiente de imersão na escola o que acaba facilitando bastante para que você consiga se desenvolver em relação às suas habilidades de comunicação habilidades sociais e assim por diante aliás, por falar em habilidades sociais as pessoas que estudam na EPEC principalmente o pessoal do ETIM justamente por ter mais contato com a escola também participam de vários projetos sociais inclusive aqui na minha cidade eles desenvolvem muitos projetos com a população e isso é muito legal também bom, e qual é o custo-benefício do ETIM, né? eu fiz os cálculos para você e é o seguinte, se você fosse estudar em uma escola particular com o mesmo grau de qualidade que a EPEC você teria que procurar uma escola boa e uma média de valor das escolas boas é de cerca de 800 reais por mês ou seja, a mensalidade no primeiro ano do ensino médio é claro que esse valor tende a aumentar no segundo ano e no terceiro ano mas eu considerei o valor base que é esse valor de 800 reais então você gastaria 32 mil reais aproximadamente para fazer os 3 anos do ensino médio em uma escola com uma qualidade nível EPEC caso você não entrasse na EPEC vale ressaltar que esse valor que eu estou considerando é um valor bruto, digamos assim porque eu não coloquei aqui custos, por exemplo com apostilas, com outros materiais, uniformes e tantas coisas que as escolas pedem hoje em dia e também, se você fosse fazer um curso técnico de administração e tivesse que pagar por esse curso técnico de administração e eu peguei esse exemplo justamente porque o que eu trouxe aqui da grade curricular foi o curso técnico de administração você pagaria, em média, 250 reais por mês de mensalidade, então, de um curso técnico particular dessa mesma área o que, em um ano e meio o que é o tempo que você leva para fazer um curso técnico modular ou seja, um curso técnico individual separado do ensino médio você gastaria, por média, de 4.500 reais e eu falo uma média também porque, novamente, não estou considerando o reajuste anual e também não estou considerando aqui os materiais e outras coisas que são pedidas por instituições particulares então, somando esse valor do ensino médio com esse valor do curso técnico você teria um gasto aproximado de 36.500 reais eu falo aproximado, novamente, porque eu não estou incluindo taxa de matrícula, materiais, apostilas, livros essas outras coisas todas até mesmo taxa de laboratório que algumas escolas particulares têm enfim, todos os detalhezinhos e também não estou levando em consideração o fato de que a tendência é que os preços aumentem eu peguei uma base para você ter uma ideia então, um dos primeiros benefícios de fazer o ETIM é que você não precisa ter esse custo porque quando você se prepara para o vestibulinho ETEC e passa na ETEC você vai fazer esse ensino médio gratuitamente então, quando você entra no ETIM em vez de você gastar 800 reais de mensalidade de uma escola particular mais 250 reais todo mês com uma escola de curso técnico você vai gastar 0 reais para fazer o ensino médio junto com o curso técnico e isso em uma instituição de alta qualidade também pode participar de muitos projetos tem direito, inclusive, a participar de projetos como cursos de idiomas gratuitamente também consegue participar de feiras, mostras e outros eventos que acabam auxiliando você, melhorando a sua comunicação também melhorando você em relação a habilidades que você vai precisar futuramente aprende a profissão que você quer com uma boa carga de aulas práticas também tem muitas vezes ali professores que têm conhecimento com empresas da área que você pode conseguir uma indicação quando você terminar o seu curso técnico ou seja, você consegue muitas vantagens quando você entra na ETEC sem contar que na época do vestibular também além de já ter tido um ensino mais forte o que te prepara melhor para o vestibular tendo que você só estudar ali alguns assuntos específicos que cada vestibular cobra quando você estuda na ETEC você consegue concorrer às bolsas que o ENEM oferece e também consegue ter um baita desconto em alguns vestibulares como é o caso do vestibular da UNESCO que tem um desconto especial para quem é estudante da ETEC tá bom, então eu vou economizar uma baixa grana que eu gastaria se eu fosse fazer um ensino médio numa escola particular e um curso técnico pago também vou conseguir ter um ensino de qualidade reconhecido vou conseguir terminar o ensino médio já com uma profissão sei não, hein? acho que tem alguma coisa errada aí nesse ETEC não tem nenhum ponto negativo? e é o seguinte quando falamos de pontos negativos do ETEC existem dois pontos negativos de acordo com o teu ponto de vista por que eu digo isso? por que são coisas que algumas pessoas consideram negativas mas não significa que elas realmente são coisas negativas a primeira delas é que o simples fato de você estudar em uma ETEC o ensino de uma ETEC tende a ser mais puxado do que a maioria das escolas, ok? então a pessoa que entra na ETEC seja para um curso técnico para o ensino médio para o ETIM para o AMS ela já tem a consciência de que ela vai entrar em uma instituição que vai exigir dela, sabe? que ela vai ter trabalhos para fazer ela vai ter que estudar de verdade não vai simplesmente ir para a aula fazer algumas anotações e achar que está tudo bem porque não está e como o ETIM é integral ou seja, você fica boa parte do seu dia na escola o que acontece é que você tem uma carga de aulas maior também e vai ter trabalhos da escola e trabalhos do curso técnico aulas da escola aulas do curso técnico provas da escola provas do curso técnico ou seja, são duas coisas diferentes isso faz com que tenha uma rotina ainda mais puxada do que uma pessoa que faz somente o ensino médio ou do que uma pessoa que faz somente um curso técnico e nem está mais na escola, sabe? então, é uma rotina um pouco mais puxada? sim só que eu falo que isso depende muito do ponto de vista da pessoa eu conheço muitas pessoas que não se incomodam com essa rotina puxada inclusive, o Igor que foi nosso aluno na Etech Power ele entrou no ETIM no ETIM de marketing quando estava no segundo ano ele começou a fazer um outro curso técnico também ou seja, era ETIM de manhã e de tarde e o outro curso técnico de noite por que isso? porque o Igor é uma pessoa que foca em um futuro de sucesso e pessoas que querem ter um futuro de sucesso entendem que para isso elas precisam abrir mão por exemplo das tardes de jogos das noites no shopping e assim por diante, sabe? para que elas foquem naquela meta que elas têm então, pessoas que realmente são focadas em ter sucesso nos estudos e realmente entendem que o ensino médio é um momento decisivo para isso são pessoas que não ficam por aí dizendo que nossa, entrei no ETIM e acabou minha vida, tá? então, é uma rotina um pouco mais puxada assim como, por exemplo a pessoa que começa a fazer o ensino médio e aí depois ela entra num curso técnico e acaba tendo também um ensino médio com carga completa e um curso técnico com carga completa, sabe? então, acaba sendo puxado mas é uma coisa que se você realmente quer vai valer a pena para você, sabe? e é uma experiência que vale a pena também então, esse é o primeiro ponto negativo porém, depende muito do ponto de vista para algumas pessoas isso é ruim para outras pessoas é ótimo saber que você vai ter um ensino de alta qualidade que você teria que pagar aí, 32 mil reais no ensino médio mais 4.500 num curso técnico para você fazer e o segundo ponto negativo esse é um ponto negativo mais amplo de certa forma que é o fato de quem faz ETIM muitas vezes não conseguir trabalhar e muitas pessoas querem trabalhar durante o ensino médio no caso ou seja a pessoa quer fazer escola num período e trabalhar em outro mas no caso do ETIM não tem como você fazer isso com tanta facilidade porque você fica na escola de manhã e de tarde e pessoas menores de idade normalmente não podem trabalhar no período da noite então para você encontrar um trabalho mesmo que contemple as horas que você tem ali no final da tarde é um pouco mais difícil mas como eu te falei alguns minutos atrás a ETIM se preocupa com isso e tem opções para todos os públicos então pessoas que realmente querem ou realmente precisam trabalhar durante o ensino médio podem escolher fazer por exemplo somente o ensino médio na ETIM ou então o ensino médio com curso técnico em meio período por exemplo o que é oferecido pelo IMS entre outras opções que as ETIM oferecem e que você consegue fazer o médio e o técnico juntos seja só de manhã ou só de tarde e consegue ter tempo de trabalhar ou seja cada modalidade é para um tipo de público interessado em algo diferente as pessoas que fazem o ETIM normalmente são muito focadas em aprender uma profissão até mesmo para direcionar melhor quando forem para a faculdade e passar no vestibular e é realmente o que acontece sabe então você tem que ver o que é o seu foco para escolher a modalidade que tenha mais a ver com você mais a ver com o teu perfil com a rotina que você tem ou pretende ter durante o ensino médio agora que você já sabe então esses dois pontos negativos e também todos os pontos positivos como o custo-benefício também a possibilidade de você participar de projetos de você ter desconto depois em vestibulares o conhecimento que você vai ter a qualidade do ensino a formação técnica sair do ensino médio já com uma profissão e ter um direcionamento melhor inclusive para a faculdade pode ser que você queira saber aí como é que faz para entrar no ETIM e tenho boas notícias tem muita gente que pensa que precisa fazer dois vestibulinhos para entrar no ETIM mas justamente por seu ensino médio integrado com o técnico você faz um vestibulinho e aí você consegue entrar nessa modalidade que inclui duas coisas ou seja que tem o ensino médio a formação de ensino médio e a formação de um curso técnico ok? e o vestibulinho é o processo de seleção para você entrar na ETEC e é muito importante que você se prepare para o vestibulinho não seja a pessoa que só pega provas anteriores e resolve ou então aquela pessoa que só dá uma lida no caderno e pronto você precisa realmente se preparar principalmente quando a modalidade ou quando o curso é muito concorrido como é o caso do ETIM o ETIM tende ter uma concorrência muito grande porque muitas pessoas que pagam escolas particulares até o nono ano percebem que o custo de mensalidade do ensino médio acaba sendo mais alto e aí querem que os filhos entrem na ETEC para que tenham um ensino com a mesma qualidade ou às vezes até maior do que a escola que a pessoa estudava antes e conquiste também outras oportunidades que a ETEC oferece então por isso tende ter uma concorrência grande e é importante que você se prepare sabe então estude os conteúdos certos do jeito certo também para o vestibulinho para que você consiga resolver as questões para que você consiga conquista a aprovação na ETEC mesmo e ter todos os benefícios que o ETIM oferece e que a ETEC como instituição com a estrutura que tem com a qualidade de ensino e reconhecimento que tem oferecem para você ok então se prepare para o vestibulinho aqui no canal você encontra alguns vídeos também que podem te ajudar bastante nisso agora me conta aqui nos comentários qual curso você gostaria de fazer no ETIM eu quero muito saber e quem sabe eu possa trazer por aqui também a grade desse curso e algumas características sobre ele então deixa aqui embaixo para o comentário dizendo qual curso você pretende fazer no ETIM ou qual você acha interessante mesmo que você já tenha passado da idade de fazer o ETIM porque um ponto que eu esqueci de ressaltar é que para entrar no ETIM você precisa ter concluído o teu ensino fundamental no ano anterior ao que você vai ingressar no ensino médio sabe então se você está concluindo o nono ano agora por exemplo você pode começar o ETIM no começo do ano que vem já na ETEC ok participar do vestibulinho que acontece entre um ano e outro para você entrar na ETEC a seleção é anual no caso do ETIM e outras modalidades de ensino médio então comenta aqui qual opção de ETIM qual curso você acha interessante não esquece de clicar no gostei nesse vídeo caso tenha gostado e se inscrever aqui no canal para não perder os próximos vídeos ah e se quiser me acompanhe no meu Instagram também que é Lilian Cruz Oficial com dois L no meio porque lá no meu Instagram tem quiz toda semana e tem uns posts úteis para ajudar você na tua jornada para se tornar um ETECiano super abraço até o próximo vídeo bons estudos e tchau tchau tchau